Não... Não! 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 H MARC dança! Não! H MARC say! Não! H MARC SAY! Não! H MARC say! H MARCEL! Não! H MARC dança! Não! Oi, oi, eu, oi. Oi desculpa, desculpa. Confident a vossa atenção... Bom, sim... Bom, vou tentar pedir para sermos um bocado mais variados no discurso, sem ficha não há alta, mas vou explicar também porquê, mano. O que eu acho que é importante é, para além do sentido completamente de transcendência que essa merda enfrenta, daquilo ao que nos obriga, daquilo a que nos vai impor, é o sentido a que não estamos sozinhos hoje. Seja em que parte do mundo for, há pessoas, neste precisamente, a usar a mesma máscara que nós estamos a usar, a dizer a mesma porcaria que nós estamos a dizer, noutra linha completamente diferente, mas a pedir o mesmo, que é a liberdade para saber aquilo que quero saber, para partilhar a informação que quero partilhar e para ser aquilo que quiser ser. E eu acho que é, pá, é por isso que nós devemos pensar que nós estamos aqui hoje, é isso que nós devemos defender. Não há alta é fixe, mano, mas também bora dizer, já está a liberdade, a ser adigente. Calma, calma, calma. Está tudo com as caras chapazes, não tenho medo de escondar, não tenho medo de dizer aquilo que pensem, peguem o microfone e partilhem a vossa opinião. Calma, calma. Calma, calma.